Oi gente, tudo bem? Falei hoje sobre algumas pedras que têm o poder de nos ajudar. Falei sobre a ágata. A ágata com cristais é uma pedra que traz para a gente um equilíbrio emocional e o cristal traz paz. Muito legal a gente ter perto. Uma outra pedra que eu gosto de ter é a turmalina negra, que tem o poder de afastar energias negativas. Esta é a turmalina negra. Afasta energias negativas e quebra inveja. A primeira pedra que eu mostrei agora é de Xangô. A turmalina é de Omolu. Agora eu vou falar da pedra que citei hoje, que é o Quarto Surrosa, pedra do Orixá Oxum, a pedra do amor. E citei também sobre a pedra da sabedoria, que é a pedra do Orixá Nananguruquê, que é essa aqui, a metista. E aí